técnicas de castração canina esta é a nossa aula elaborada especialmente para todos aqueles que estão interessados em adquirir uma experiência naquilo que diz respeito à castração canina poderia arriscar me dizer para todos aqueles que são cursantes da formação veterinária sejam todos bem vindos ao canal agro black buer meu nome é luiz figo valiz dizer que esta aula foi elaborada é por parte de uma equipe da wild life que entrou em parceria com o fundador do canal agro black buer luiz figo valiz que algum momento participou naquilo que é o processo de castração antes de entrarmos naquilo que é o vídeo que vai elucidar aquilo que é o todo o processo de castração importa referir que castração é o processo que consiste em retirar os órgãos responsáveis pela reprodução animal e esta operação é feita em maços dos animais de freg é a castração geralmente é feita com um fim de permitir com que o animal tenha um bom desenvolvimento um bom desenvolvimento vamos ouvir a dizer que para fazer toda essa operação foi aplicado uma anestesia para que pudesse imobilizar aquilo que é o animal então neste momento a doutora que aparece aí no vídeo ela vai fazendo uma limpeza na zona em que vai se colocar aquilo que é o tubo para o soro porque parte do princípio que não sabemos de como é que a operação irá acontecer há uma necessidade talvez de suplementar o animal no processo da operação quando o mesmo é não ir de acordo mas tudo aqui vai se fazendo respeitando todos os padrões é para que possamos fazer uma castração bem é sucedida então o animal já está mobilizado daqui a gente vai levar o animal é até a mesa de cirurgia em que vai se fazendo aquilo que é o processo de cirurgia é neste momento vai se fazer escolher uma zona uma zona geralmente pelosa é na zona em que nós encontramos aquilo que é o escroto então vai se fazendo uma limpeza para fazer esta limpeza é preciso que você tenha uma lámina que vai te facilitar o processo de limpeza mas antes de mais nada de limpar esta zona pelosa é importante que faça uma lavagem para retirar possíveis impurezas que podem estar aí nesta zona se não quiser estar um minuto olhar para ele o que nós normalmente fazemos em 30 segundos contas quantas respirações ele respirações ele fez e depois fazes vezes dois não é é como se fosse quantas vezes ele respirou por minuto e principalmente uma minuto nas seguintes de necessidades de correntinha seja fr Sale ok as empresas da empresa a gente vai ficar aqui no mercado a gente vai receber o fim de vida o ônibus você vai receber o nosso você vai ficar de novo ele vai colocar sua ele vai ficar doce Vai-se iniciando o processo de contenção para permitir que o animal esteja bem acomodado, para facilitar o processo de cirurgia, é dizer que vai-se aplicar uma anestesia localizada, neste caso usando a endocaína, neste caso que está sendo aplicado, vai-se aplicando 0,5 ml nos dois testículos do animal. Então, depois disso de uma forma cuidadosa, sem contaminar as luvas, porque queremos começar um processo silúrgico, então vai abrindo, vai colocar aquilo que são as luvas de cirurgia, de uma forma bem cuidadosa e vai localizando aquilo que são os testículos e com a ajuda de um bisturi, vai efetuando aquilo que é o corte, para retirada daquilo que são os testículos. Vamos observando já neste momento o primeiro testículo a sair neste processo de cirurgia. já, já está aqui a amostra. Já tirou-se aquilo que é o primeiro. Estou a pedir-me, ainda está aqui com a túnica que eu vou cortar um pouco, puxar para baixo. com a ajuda deste material, a gente vai, isto é a túnica que eu vou deixar mais tarde, agora o que nós temos de fazer é, vamos cortar aquilo que é a túnica, com a ajuda das pinças, a gente vai fazendo aquilo que é impedir que haja uma hemorragia, vamos pinçar e depois vamos efetuar aquilo que é o corte, retirando aquilo que é o primeiro testículo. testículo. Então, neste processo agora vamos seguir com o processo de cozedura, neste caso vamos usar, vamos fazer, selar aquilo que é a primeira túnica, que for aberta para permitir com que possa sair aquilo que é o primeiro testículo. Dizer que todo esse processo é feito de uma forma cuidadosa, é preciso com que você capte muito bem aquilo que vai acontecendo aqui nesta ilustração. De recordar que siga o nosso canal, ou seja, subscreva-se ao nosso canal Agro Black Boer, nós também nos encontramos no Facebook com a página Agro Black Boer, você pode se inscrever lá, você pode também seguir a nossa página e colocar like naquilo que são os nossos serviços, que vamos promovendo aquilo que é o conhecimento na área da agricultura pecuária, entre outras áreas do saber fazer. Vamos observando esta limpeza que vai sendo feita para minimizar aquilo que é o sangue que encontra-se lá na zona da nossa cirurgia. Mas pronto. A nossa cirurgia. Agora damos o primeiro nó. Estou a sentir pressionada tudo a olhar para mim. Um nó aqui abaixo. Um nó com força. Outro nó. Esse aqui está sangrando. Exatamente. Normalmente são três, mas pronto. Pode fazer mais um por segurança. Esta é uma dor. Este é uma dor. Este não está. Isto é um louco. Esta é um lixo. Este é um lixo. Vou fazer só esta ligadura. Vou ser mais rápido. E vou confirmar se está a agotar não é. Por exemplo, aqui podes fazer em cima ou também podes juntar com coisa, com a túnica. Mas eu prefiro fazer assim porque isolo e tenho a certeza, está de ver? Eu só estou a agarrar aqui no epidílimo, isto não deita sangue, não é? Não está hemorragia nenhuma aqui, não está a sair sangue, não é? Quer dizer que o vaso está bem ligado. Assim consigo ver bem o que é que estou a fazer e posso deixar ir ali em bom. O que eu faço depois, antes de fechar, é pego na túnica e fecho a túnica. Já te vou mostrar. Até posso fazer já, pronto. E assim faço um de cada vez. A ver aqui a túnica aberta? Pode-se fazer em X, continua, este é pequenino, vou só fazer assim duas voltinhas. Estão muito a desperdiçar um bocado de fio porque estou a fazer assim, não é? Vamos ver depois, pronto. Para já tiveres mais de cinco filhas, também podes aplicar para essa... Essa técnica. Só que eu não sou eu que te vou fazer a tia. Quem é o Rodolfo? O Rodolfo é que vai fazer? Sim, sim, já dá direito. Ah, já dá. Uma margem, outra margem. Ah, mas o Manuel pode lhe fazer, ele não precisa desesculpa. Não precisa, né? Não. Se alguém pela caça abaça desse carro, já perdeu. Queres me desolar ou não? O quê? Me desolar? Se eu tenho aqui? Estás a perguntar? Não sei, não. Eu daria um bocadinho mais de quieta e depois se for preciso, um bocadinho nada mais, não é também. Não, agora ainda está com um plano profundo. Pronto, a túnica, outra vez. Esses meninos vão se inspirar, vão querer ser veterinários. Isso era nice. Túnica, arranquei a túnica, dali do apedido. Só ter a certeza que um lado é os vasos e o outro lado não podemos arrancar, porque se arrancar aqui vai haver hemorragia, né? Pronto, assim. Pinsar. Este cenário não é mais limpo, mas enfim. Puser em cima, não está a fazer nada a pinça, não é? Vai me enganar. Então agora ponho uma aqui, posso botar ali no meio. Este já era. E agora vou fazer o mesmo do que fiz há bocado. Vou agarrar ali só neste tubinho e ver se ele está aberto a acção. Não está, pode ir embora. Vou agarrar a túnica. E fechar. Próximo este turno. Não, não é? Não, 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 não. Isso existe uma busca, mas não. Tem uma jação. É uma desorda também. Depois da estrutura geral. Aqui está. Há hemorragias. Talvez vá precisar de outro fio, mas vamos tentar fazer o outro. . 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 Já passaram 40 minutos? Desde a anestesia ou desde a cirurgia? Não, desde a anestesia. Agora já se vê bem. Aqui tem a parede, no mar. Dizias às vezes o que? Não, dizia que fechar o abdômen é mais fácil. O problema é assim não, é fazeres intradérmica. Porque é intradérmica que seja um bocadinho de técnica. Puxar aí as pontas. Ah, já sei. E agora também há aquele truque que esta é muito grossa. Mas que é, pegas numa musculinha pequenina. E faz assim e vê se enfia muito lá para dentro. Se estiver bem puxado. Eu estou aqui puxado tanto ele não refila nada, não é? Está mesmo a dormir. É, o verinho. Eu estou comprando, comprando ele. Olha. Olha, agora já está a mexer-se. Mas também estamos a acabar o nosso traço. Vou me deixar a cauda, agora uma pata. A passa boa. Vou deixar a pele. Aca se for, vou deixar a culpa. A espada. A espada. A espada. A espada. A espada. Estão especializados? Já. Estão aqui. O que é que serve para? É antibiótico. Normalmente eu dou antibiótico de longa duração, para não ter que repetir, não é? Porque estes aqui nós não vamos ter acesso a eles. E anti-inflamatório. Só que nós só temos isto, que tem um cortico, não é? Uma cortisona, é um anti-inflamatório lá dentro. Então vamos só dar isto, antibiótico, anti-inflamatório, tudo pronto. Chegamos praticamente na reta final do nosso vídeo. Eu espero que tu terás gostado do nosso vídeo que vamos ilustrando aquilo que é o passo a passo de como fazer uma castração canina. Então eu sei que você viu e aprendeu aqui no nosso canal. Peço para que você coloque aquilo que é a sua subscrição para que nós possamos mais e mais dar mais vídeos que vão mostrando aquilo que é o conhecimento científico demonstrado em prática. Para que você possa aprender e muito mais. E nós como Agro Black Boar possamos crescer e buscar mais parcerias para que nós possamos fazer vídeos ilustrando aquilo que é o bom da agricultura, pecuária e veterinária e outras áreas do saber fazer. Meu nome é Luiz Figo Valis, obrigado por ter curtido o nosso vídeo, até o fim, até a próxima. E aí